Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. A licitação para a reforma do calçadão da Praia do Centro em Tapes deve ocorrer na próxima sexta-feira, 5 de agosto. O local, destruído pelas intensas chuvas de 2015, ficou por último entre os reparos realizados nos bairros afetados pelas cheias da Lagoa. Um dos pontos turísticos de Tapes, o calçadão da Praia do Centro, é um grande atrativo para os turistas que querem conhecer a Lagoa dos Patos em Tapes.